Oi, eu sou a Mila! E o meu bichinho mágico Morpho pode se transformar em qualquer coisa! Morpho Transforma! Morpho! Morpho! Hã? Hã? Um banho de slime! Ah não! São os bandidos! Isso! E vamos jogar slime na cidade inteira! Não! Não conte o plano pra eles, idiota! Precisamos parar eles! Morpho! Morphinho! Não na minha cidade, Mila e Morpho! O que vocês pensam que estão fazendo? Precisamos pegar os bandidos! Vocês precisam é limpar essa bagunça de slime que fizeram! Agora! Vamos limpar o slime rapidinho! Agora vamos impedir os bandidos de jogar slime na cidade! Oh não! Slime! Lá estão eles! Olha! Eles vão jogar slime no policial Freeze! Oh-oh! Morpho! Afaste o slime com a sua tromba! Vocês estão sujando tudo de slime de novo! Limpem agora! Mas nós... Já! Está bem, policial Freeze! Viva! Agora falta ali! Morpho! Morpho não alcança! Precisamos de algo que alcance o slime alto! Morpho! Morpho é um caminhão de bombeiros! Morpho! Morpho! Viva! Conseguimos, Morpho! Mas agora precisamos pegar os bandidos! Vamos lá! Lá estão eles! Rápido, Morpho! Jogue água neles! Você consegue, Morpho! Pois então, eram uns bandidos jogando slime pela cidade! Isso! Foi o que eu tentei te dizer, policial Freeze! Me desculpem, Mila e Morpho! Eu acho que eu me precipitei, mas obrigado por limparem a cidade! Agora eu preciso limpar esses bandidos das ruas! Tudo bem, pelo menos pegamos os bandidos e seu slime! Todos os dias são mágicos, com um pet mágico! Estou tão empolgada pra festa de aniversário surpresa da April! Eu quero só ver a cara que a April vai fazer, pessoal! Eu convidei ela pra vir brincar! Ela não desconfia de nada! A April vai amar todos esses balões! Beleza! Vamos procurar um esconderijo! Ela pode chegar a qualquer momento! É! Adeus, balõezinhos! Mila, a April chegou! Já estamos indo, papai! Vocês distraem a April enquanto Morpho e eu vamos atrás dos balões! Deixa com a gente! Morpho, rápido! Eu quero que vire um helicóptero pra gente chegar perto dos balões! Morpho, transforma! Mandou bem, Morpho! Morpho, você tá vendo algum balão? Ali! Isso! Atrás deles! Quase lá! Mais um pouco! Peguei! Só que não! Chegamos! É... Oi, April... Jordi? Troy? Por que vocês estão aqui? A Mila convidou a gente pra brincar junto! Show! Então vamos entrar! Peraí! Não! É... Dá uma olhada nisso! Eu não tô vendo nada! É... Deixa pra lá! Lá estão eles! Rápido! Atrás deles! Valeu, senhor elefante! Essa não! As presas do elefante vão estourar os balões! Fica parado, Morpho! Mais um pouco! Ah! Não deu de novo! Rápido, Morpho! Atrás deles! Morpho! Eu quero que vire um avião pra gente poder chegar perto do canteiro de obras! e pegar os balões antes que estourem! Construtora Mary! Hã? Opa! Desculpa, Mila e Morpho! Pegue aqueles balões! Ah! Mais rápido, Morpho! Mais rápido! Peguei! Uhul! Boa manobra, Morpho! Ah! Tomara que ainda dê pra fazer a surpresa pra April! Mila? Chegou bem na hora! Ai, é sério, pessoal! O que tá acontecendo aí? Nada! Ai! Foi mal! Mas eu vou entrar! Surpresa! Feliz aniversário, April! Ah! Uau! Então, isso tudo é pra mim? Obrigada! E esses balões? Eu adorei! Pra onde foi o Morpho? Morpho! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Oh, não! Olha lá! A construtora Mary tá destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morpho? Não, na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho, Morpho agora em um robô gigante! Pra ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho, morfa! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho, impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Tá bem, bandidos! Oh, não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista, todos na cidade terão de nos obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça? Papai! Os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai, agarre os bandidos! Paula, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido! Desipnotize o Morpho! Mary! E o policial Freeze! Morpho e a construtora Mary podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morpho ama construir! Aham! Policial Freeze! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Hã? Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem não é nada legal! Aham! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? Pegou bem, Mila! Caiu bem no meu chapéu! Tubarão! É um tubarão! Ah, não! Nós temos que ajudá-lo! Morpho! Morpho em uma lancha para a gente chegar mais rápido! Morpho! Morpho! Estamos vindo de salvar! Êêê! Oh! Morpho, é o prejo? Oh! Oh! Você está preso na alga! Eu vou te ajudar, Morpho! Você está bem? Eu estou bem! Mas eu não vi onde o tubarão foi parar! Acho que foi embora! Morpho, você precisa morfar de volta para se soltar e ficar livre! Não se preocupe! Vai ficar tudo bem, eu prometo! A gente está aqui com você e o tubarão não está mais por aqui! Vamos brincar! Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam! É o tubarão de novo! Morpho! Morpho! Espera aí! Eu conheço essa risada! Acho que o Orpho está só fingindo ser um tubarão bravo é uma pegadinha! Isso não é muito legal! Não, não é! Mas e se a gente mostrar para o Orpho como ele fez a gente se sentir? Morpho, morphe agora mesmo em um tubarão maior do que o Orpho! Morpho! Morpho! Agora, sem maldade, Morpho! Só nade em volta do Orpho! Orpho! Não é um tubarão de verdade! É um Morpho! Você enganou a gente! Então eu quis mostrar como a gente se sentiu! Desculpa, Morpho! Calma, eu sei que você não queria assustar a gente! Orpho, brinca! E por que a gente não brinca todo mundo junto? Vamos brincar de água esconde! Ou podemos brincar de corrida de golfinho! O Morpho e o Orpho podem morfar em golfinhos e a gente sobe em cima deles e faz uma corrida! Ah! Morpho e Orpho! Morpho! Não deixe a bola cair na água! Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão! É o papai! Com o chapéu de batatana! Ah, papai! Que tal uma corrida de papai versus golfinhos? É! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ih! 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 Ah! 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 que eu sei que vai te animar! Ah! Ih! Blalalalalalalala! Terminei a minha invenção! Eu inventei um soro da juventude! E vou demonstrar no meu assistente! Oh! Que coisinha fofa! Né? Ah! 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 Nossa! Eu não sei como... Vou cuidar de um bebê! Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal! Mila? Ah! 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 Mila não chore! Mila tá com fome? Onde você tá? A guarda da... A guarda da... Agulha... Ah! Ah! Aqui, barqui! Vem, agarrota! Ah! Ah! Hahaha! Hihihi! Acorda... Ah... Ai! Oi, Morpho! Nossa, como eu tô feliz em ver você! Eu tive um sonho tão esquisito! Sonhei que eu era um bebê! Hahaha! Não é doido? Hihihi! 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 Vocês estão prontos pra fazer três pinturas em um só dia? Prontos! Morpho, se transforme num pincel! Haha! Transformou! Beleza! Vamos fazer arte! Uh! Hahaha! Hahaha! Eu... Hehehehe! Hahaha! Hahaha! Ah! Ah! Uh! Hahaha! Hahaha! Ah, 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 ah. Ah! Oh! Ah, 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 ah. Ah, ah! Ali estão eles. Olá. Gostaram das nossas pinturas? Vocês estragaram meu retrato. Vocês estragaram meu carro. Vocês estragaram meu celeiro. Não estou entendendo. Deixamos tudo certo quando saímos. Espera um pouco. Orphan, você pintou alguma coisa hoje? Sim, Orphan pintou. E o que foi que você pintou? Retrato, carro e celeiro. Pintar é legal. Ai, Orphan, você pintou coisas que não era para pintar. Você quer ajudar a gente a consertar? Quero. Beleza. Morphan e Orphan se transformem em dois pincéis. Morphan e Orphan transformam. Que maravilha. Conseguiram capturar toda a minha beleza. Ah, eu já sei. Morphan e Orphan se transformam em elefantes. Morphan e Orphan transformam. Que beleza. Deixaram meu carro novinho em folha. A gente vai precisar de mais que elefantes dessa vez. Ah, já sei. Morphan e Orphan se transformam em caminhões de bombeiros. Morphan e Orphan transformam. Morphan e Orphan transformam em caminhões de bombeiros. Morphan e Orphan transformam em caminhões de bombeiros. Morphan e Orphan transformam em caminhões de bombeiros. Deixaram meu celeiro bonito de novo. Valeu por ter ajudado a gente, Orphan. Orphan é ótimo pintor. Olha! Vamos lá. A gente ainda tem muitas coisas para pintar. Morphan e Orphan é uma bola. Viva! Eu queria poder virar outras coisas também. Eu tive uma ideia. O Glitterbug pode nos transformar em pets mágicos. Nós podemos virar o Morphan. Agora vamos brincar. Quem quicar mais alto é o vencedor. Faixa o Morphan! O quê? Que ótimo! Morph e Helicóptero! Morphan é um peixeiro! É sem algum negócio? Nossa, isso não é nada bom. Vamos seguir eles. Tente aterrissar, April. Isso não é... Nada fácil! Ah não! Eles bateram no guindaste. Morph! Uma bola que quica! O Orphan tá bem, mas o guindaste tá balançando. Não se preocupe, Mary Construtora. Eu tô aqui pra... Socorro! Rápido, Morpho! Morph agora, em um avião! Uhul! Ufa! Dessa vez, eu quero virar um robô! Opa! Desculpa! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo. Precisamos trabalhar juntos. Parados aí! Não! Ê! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade. Eu sinto muito, Millie Morpho. Eu não deveria mais ser um Morpho. Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug. Não! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido! Mas ser um Morpho é difícil demais. Fico feliz de voltar a ser eu mesma. Só pode existir um Morpho e uma April. E eu amo vocês dois. Este aqui é o robô Freezy. Uma versão policial robô do policial Freezy. Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos. Desligado, moderado e durão. Vamos fazer uma demonstração. Mila, jogue lixo no chão, por favor. Por favor, recolha esse lixo. Morpho! Morph em um coletor de lixo. Morpho! 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 Obrigado! Você é uma boa cidadã! Agora vamos demonstrar o nível durão! Morpho! 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 O lixo é uma doença! E eu sou a cura! Você é que está preso! Mas o que é isso? Me solta! Ai! Acho que o modo durão acabou ficando durão demais! Morpho! Precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado. Vem! Vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama! Mas eu não andei sobre a grama! Mas você ia! Morpho! Aperte o botão do robô Freezy! Aham! Ah! 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 Ativar! Jato voador! Morpho! Morpho! Morpho numa roupa voadora! Ah! Ah! Morpho! Morpho! Vamos lá! Ah! Mais rápido, Morpho! Ah! 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 Ele é muito rápido, Morpho! Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível! Vamos! Seu guindaste é muito barulhento! Você está presa! O quê? Vou jogar esse lixo no chão! Permaneça no veículo, cidadão! Eu já volto! Ele está vindo! Morpho! Morpho numa viatura policial! Morpho! Morpho! Não salte isso! Você está presa! Vai ter que me pegar primeiro! Morpho! Morpho! Morpho está preso! Morpho! Morpho! Me deixem sair! Você está preso por ser durão demais! É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Uau! Nossa, aquela estrela passou super rápido pelo céu! É uma estrela cadente? Dá uma olhada! Uau! Se você fizer um pedido para ela, esse pedido se realiza! As estrelas cadentes realizam os nossos pedidos! Morpho pegar estrela e fazer pedidos! Vamos para algum lugar mais alto para ver melhor a estrela cadente! Tipo... O topo da montanha! Morpho se transforma numa super roupa! Morpho! Se transforma! Morpho, mais rápido! Pegar estrela primeiro! Morpho, coloque uma mochila jato na super roupa! Morpho! Morpho! Morpho, melhor é o atalho! O Orpho está indo para o lugar errado! Morpho, venceu! Essa montanha é um vulcão Você precisa sair daí agora Orphal, pegar a estrela e fazer todos os pedidos do mundo Orphal, não! Pegamos você, Orphal Orphal queria pegar uma estrela As estrelas estão muito mais longe do que parece Eu acho que nós devíamos fazer um pedido juntos Todos juntos? Orphal, se transforme numa casa voadora mágica Orphal, transforma! Nossa, olha essa estrela! E essa outra? Orphal pegou estrela! Orphal, você pegou uma estrela! Uau! Vamos fazer pedidos! Isso! Vamos nessa! Morphal, Orphal, fechem os olhos e façam um pedido Eu quero que todo dia seja um dia mágico com os beijinhos mágicos Mila, Morphal, o cuidador com o mar ligou Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico Ah, tá bem, papai Morphal, Morph em uma casa voadora Mila, Morphal, ótimo! Eu preciso de ajuda Será que você e o Morphal me ajudam a levar o pinguim, o camelo e o macaco para suas casas na natureza? Claro! Ótimo! Todos podemos voar no Morphal como casa voadora O deserto é quente e seco É o lugar perfeito para um camelo Morphal, olha! É um dragão! Ah, eu acho que ele quer vir com a gente Acho que conseguimos encontrar um novo lar pra ele, não é mesmo, Morph? Ah, não! O Paulo Sul é o lar perfeito para um pinguim Mas é gelado demais pra um dragão Então, vamos pra outro lugar A floresta tropical é o lar perfeito pra um macaco Oh-oh! Mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão, mas... Nós não vamos desistir, tá? Olha, Morphal! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova Agora Morphal e eu precisamos voltar pra casa Tchau, tchau! Dragão! Dragão! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos Ah... Só que eu já tenho meu pet mágico O Morphal! Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você Tem muitas opções de pets mágicos Na nossa loja de pets mágicos Você encontra seu amiguinho mágico rapidinho Oi, coisinha fofa É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador Com esse raio que roubamos da professora Paula Podemos transformar os animais em gigantes Vamos nos divertir muito no Santuário de Animais, Morphal Viva! Mila! Morphal! Os bandidos estão transformando os animais em gigantes Hã? Não, não, não! Nós precisamos pegar o raio de volta Morphal! Morphal! Morphal agora em um super-herói! Hã? 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 Ai, ai, ai! Ai... Olha que lindo, Barque! Hã? 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 Ai, ai! Eu acho que não foi uma boa ideia! Nós voltaremos! Ótimo! Vamos voltar os animais ao normal! Olha lá! É o pinguim! Um já foi! Oi! Voltamos! Ótimo! Mas... Ah! Não! Vocês estão muito pequenininhos! Mas seguem sendo grandes animais! Oi, Mila! E, Morfo, parece que eu estou muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar! Podemos ajudar, Sr. Joey? Morfo, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes a seus donos e eu montei essa... Eu montei essa lista! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morfo, morfe em um grande caminhão vermelho! Or, Morfo, 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 morro! Muita pressa! Desculpa! Eu não vi vocês aí! Uma parte de presa! Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey! Ótimo! A lista ajudou vocês? Então... Terminei! Uau! Essa máquina do tempo é o máximo! Valeu pela ajuda, professora Paula! Eu tô louco pra levar pra escola! Uau! Eu quero aquilo! Ei, o quê? A máquina do tempo! Vamos pro futuro! Morpho! Eu quero que vire um foguete pra gente ir atrás do Winston e dos bandidos! Uau! A gente tá no futuro! Lá estão eles! Esse cachorro robô é demais! Eu quero ele! Se o Winston quer o robô, vamos dar um pra ele! Transforma! Pode ir largando, Winston! Cai fora! É minha! Morpho! Morpho! Mila! Winston! Mila! Mila! Morpho! Eu quero que vire um triceratopo e venha salvar a gente! Morpho! Transforma! Corre! Rápido, Morpho! Winston! Aperta o botão e abre o portal! Derrotei o tiranossauro! Derrotei o tiranossauro! Mas pra onde ele foi? Rápido! Me sigam! Ei! Aqui atrás, dinossaurinho! Fiquem onde vocês estão! Não se mexam ainda! Agora! Vai! Aperta o botão, Winston! Eu não quero mais isso aí! Acho que é melhor a gente devolver pra professora Paula! Todo dia é um dia mágico com os beijinhos mágicos! Aqui! Passa pra mim! Não! Passa pra mim! Venha, venha! Ei! 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 Parem de fazer tanto barulho! O Porky e eu queremos tirar um cochilo! Desculpa, Sr. Vanderbils! A gente vai fazer silêncio! Acho bom! Ah! Não podemos mais brincar? Que tal a gente brincar do jogo do silêncio? O que é isso? A gente pode continuar brincando! Só que vamos ter que ficar bem quietinhos! Ah! Desculpa! Aqui! Aqui! Eu tô livre! Passa! Não! Mofo! Vire uma super roupa! Vamos pegar a bola! Nossa! Essa foi por pouco! Vamos cair fora, morro! Do que a gente vai brincar agora? De tênis com balão! Opa! Ufa! Mofo! Vire um caminhão de bombeiro! Ufa! Morfo! 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 Me puxa de volta! A gente devia brincar de outra coisa! Já sei! Morfo! Morfo brinca de bombolê! De novo não! Morfo! Quero que vire um tigre! Transformar! Rápido! Vamos lá! Bem melhor! Me sinto ótimo depois da soneca! Foi bom pouco! Eu trouxe um presente por terem feito silêncio! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Tá animado pra ajudar a April no projeto de artes, Croma? Vamos lá! Ha, 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 ha! Ah, Mila! Tô aqui, Morpho! Mila! Quero que vire um urso grande e assustador! Ah, Morpho não gosta disso! Vai ser bem legal, Morpho! Anda logo! Ah, tá bom, Mila! Beleza, Morpho! Hoje vai ser um dia de travessuras! Hã? Ah, quer dizer, um dia mágico! Tá bom, Mila! Depois de ajudar a April, a gente pode tomar sorvete, Morpho! Morpho? Morpho! Um urso! Oi, Mila e Morpho! Essa é uma transformação nova? É! Sim, pode crer! Morpho, ruge! Vai! Aaaaaaai! Por ali, Morpho! Olha, é a April! Vamos lá! April! O que aconteceu? Mila? Mas... Você não tava aqui com o Morpho? Eu e o Morpho? Ai! Só pode ser o meu reflexo do mundo do espelho! A Mila do mal! Só existiu um jeito de parar ela! Ah! Ah! Bom! Morpho! Sai de perto dela! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Já sei! Não! Eu sou a verdadeira Mila! Não! Eu sou! Ah! O que que é isso? Ah! Morpho! Eu quero que vire um tubarão enorme e assuste eles! Não, Morpho! Eu quero que vire um helicóptero e fuja daí! Ah! Morpho não sabe o que fazer! Ah! Não foi isso que eu te pedi! Você não entendeu nada! Mila verdadeira? Sim! Fiquei tão preocupada com você! Ah! Ah! Olha só! Olha! A Mila do mal tá fugindo! A gente tem que fazer ela entrar no Senhor Espelho! Morpho! Eu quero que vire um helicóptero! Tá bom! Ah! 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 Você tá seguro, Morpho! Ah! Morpho ama, Mila! Ah! Ah! Eu preciso fazer uma coisa agora, Morpho! Morpho, vai! Desculpa! É um segredo! Então você precisa ficar aqui! Tudo bem? Eu volto logo! Tchau, tchau, Morpho! O que é que houve, Morpho? Cadê a Mila? Eu não sei, mas tenho certeza que ela vai voltar logo! Ah! Morpho! Morpho! Mila! Mila! Oi, Morpho! Ah, nossa! O que foi? Mila tá aqui? Ela não está! Desculpa! Morpho! 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 Mila tá aqui? O quê? Ah! A Mila não tá aqui! Me põe no chão, Morpho! Ah! 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 A Mila tá aqui! Tá! Não, Morpho! Ela não está! Ah! Mila tá aqui? Não, Morpho! Mas tenho certeza que ela está por aí! Cadê a Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade! Vem cá, Morpho! Seque essas lágrimas! A Mila tá te esperando em casa! Espera aí, Morpho! Você ainda não viu no quintal! Surprecha! Mila! Ah! 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 Resolvemos fazer uma festa surpresa pra agradecer por você ser um pet mágico tão incrível! Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos! Olá, Mila e Morpho! Oi, Tia Augustine! Um presente pra tia! A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas! Ai, esse colar é maravilhoso! Ai, obrigada! Muito bem, vocês querem um bolo? Morpho gosta muito de bolo! Ah, meu colar, Tia Augustine! A gente vai achar ele! Ah! Esse é um caso pra detetive Mila! Aham! A primeira pista! Ah! Um papel de bala! Como vamos achar o colar? Já sei! Morpho, eu quero que vire um cão farejador! Agora segue o cheiro dessa bala! Mandou bem, Morpho! Achou mais um papel! Aham! O que houve, Morpho? Não tem mais papéis de bola! Deve ter alguma outra pista por aqui! Aham! A segunda pista! Agora a gente já sabe quem foi que roubou o colar! Foi o coelhinho? Não, seu bobo! Os bandidos! Isso deve valer uma fortuna! Devolve isso agora! O colar da Tia Augustine! Vamos dar um fora daqui! Como poeira! Aí! Voltem já aqui! Morpho, vire uma asa delta! Ah! Ali estão eles! Os bandidos são rápidos! Morpho, pose ali em cima! Morpho, eu quero que vire uma aranha! Morpho, já toma! Se prepara pra lançar uma grande teia entre os prédios! Agora, Morpho! Conseguimos! Bom trabalho, detetive Miller e Morpho! Pegaram os ladrões do colar! É o meu colar! Pode deixar comigo! Obrigada! Se a gente não tivesse sido pego por essa teia, teríamos vendido o colar por uma fortuna! Winston! O Morpho e eu fizemos aquele colar usando plástico reciclado! Não! Você disse que era um colar de diamantes! Ah! Pode até ter sido feito de plástico! Mas é a coisa mais preciosa que eu tenho porque foram vocês que fizeram! Obrigada! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! E aí, Mila e Morpho! Prontos pro piquenique? Prontos, papai! Viva! Piquenique! A gente vai pro parque! Cuidem bem da loja de pets mágicos enquanto a gente estiver fora! Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora, podemos roubar o átimo e usar o bandido móvel para canalizar seu poder congelante! Nada mal! Eca! Te peguei! Agora, os poderes congelantes do átimo sairão por este tubo! Opa! Olá, madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Estou! E muito! Ai, que gentileza perguntar! Gelo nela! Bem melhor! Não é? Ah! Esse é o lugar perfeito para um piquenique! Oh! Ei! De onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo e estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah! Átimo! Vamos pegá-los! Ah! Ah! Ah, não! Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande para quebrar o gelo! Muito bem, Morpho! Agora precisamos pegar aqueles bandidos antes que eles congelem a cidade toda! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! Ah! 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 Cuidado, Morpho! Ah! 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 Vamos pegá-los! Ah! Ah! Minha! Morpho! 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 Ufa! Obrigada por derreter o gelo, Morpho! Agora, Morpho em um carro bem grande e forte, Morpho! Muito bem, Morpho! Que tal essa? Meu lindo caminhão de sorvete! Não! Então, vamos fazer um piquenique de sorvete! Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado! Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Você trouxe tudo, Yarn! Trouxe! Perfeito! Ui, olha! São os bandidos! Olha! São os bandidos! Pseu! Morpho! Mila? Cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho! Morpho! Você quer brincar de outra coisa? Não! Ah, tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Ahm... Tem alguma outra ideia? Não! Morpho, pegue aqueles sorvetes! Morpho! Ha, 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 ha! Mila não vai pagar, Mila! Você tá muito estranho, Morpho! Você nem quer se transformar? Não! E você só diz não, não, não! Papai! O Morpho tá esquisito! Olha, Mila, isso não é muito legal de se dizer. E aí, Morpho, tá afim de um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Isso não pode estar certo. Hã? Hã? Viu? Esse Morpho não é real. Bandidos! Morpho, agora pegue aquela bola! Ha, ha, ha! Isso! Ei! Ha, 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 ha! Papai! Estão ali! Ai, não! É o papai da Mila! E aí, Mila, o que você tá fazendo? Ah, você sabe, coisas de menina. Pssiu! Morpho, vem aqui! Ah! Tudo bem, então. Pode continuar. Até logo, Mila! Tchau, papai! Agora, um pouco mais de traquinagem! Morpho! Pinte a parede! Agora vire uma... Viatura policial! Não! Um caminhão de bombeiros! Não! Um elefantitão! Não! Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam! Não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Quem se escondeu, se escondeu! Já estamos chegando! Me carregue! Eu tive uma ideia melhor! Vamos roubar aquela bicicleta! Tia Shay! Você é mesmo muito boa nisso, Mila! Mas eu não consigo achar o Morpho! Tá vendo ele em algum lugar? Não! Ele se escondeu muito bem! Morpho! Morpho! Vamos! Você já pode sair do esconderijo! Ah! Tive uma ideia! Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphos! Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida pra achar o Morpho! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morpho na cidade toda! Que legal! Eu sou um super-herói! Eu sou um super-herói! Eu sou um super-herói! Achei o Morpho! Mas os bandidos pegaram ele! Morpho! Morpho! A ponte está subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Ei! Morpho! Morfem um helicóptero pra voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Ei! O que tá acontecendo? Ah! Eu tive uma ideia! Vem comigo! Morpho não é helicóptero de bandido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas pra fugir! Mila! Isso! Sou eu, Morpho! Entre aí! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Desculpe! Morpho vai obedecer Mila na próxima vez! Tudo bem! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Essas flores tão lindas, Mila! Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas! Morpho ajuda! Morpho ajuda! Morpho! 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 Oh! Obrigada por ajudar, Morpho! Acho que as flores precisam é um pouco de água agora! Morpho força! Ah não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama! Morpho ama lama! Você tá todo enlameado, Morpho! Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico! E tomar um banho! Hum! Esse banho tá tão gostoso e quentinho! E olha! Estou enchendo de bolhas! Morpho, não é um banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Morpho, morfa! Aguenta aí, Morpho! Ele pode morfar em uma bola, mas aí ele vai sair quicando! Ah! Tive uma ideia! Morpho! Morfe em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! Morpho! Eu te pego, Morpho! Morpho escorrega! Nossa! Um pinguim deslizando! Morpho! Eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o Sr. Vanderbuss! Morpho! Morpho! Morpho e uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente parar! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Eu estou todo molhado! Morpho! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, Sr. Vanderbuss e Bach! Eu já tô indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho e lameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho! Pode sair da banheira! Morpho! Tá tomando banho! Morpho fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Morpho! Avião não voa! Atmo! Use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel! Hihihihihi! Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morpho, e deixar esse dia mágico? Tá bem! Morpho, morfe num balão agora! Morpho! Morpho! Átomo, crie agora um vento bem forte pro Morpho poder fazer algumas piruetas também! Para! Morpho! Morpho, procura Mila! Mila! Morpho! 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 Ah, papai! Foi tudo culpa minha o Morpho ter sido soprado pra longe! Você não tinha como saber que isso ia acontecer! Hã? Hã? Morpho! Onde você está, Morpho? Morpho! Morpho! Ah! Mila! Morpho! Isso não tá alto o bastante! O Morpho não vai me escutar! Preciso pensar em outro jeito! Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete! Não, papai! O Morpho, ele adora sorvete! Com certeza ele vai passar lá pra pegar um. Mila! Nenhum sinal do Morpho. Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui. Como a gente vai fazer isso? Assim! O Morpho ama essa música. Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete. Ótimo plano, Mila. Mila! Sorvete! Morpho! Que saudade que eu tava! Morpho também tava com saudade. Todos os dias são mágicos com... Um pet mágico. Eu consigo ouvi-lo, mas eu não tô vendo ônibus, Morpho. Ah? Ah! Ônibuzinho! O ônibus tá pequeno e a motorista Stacey também. Como isso aconteceu? Eu não faço ideia! Eu estava dirigindo e aí... Zap! Eu fiquei pequena! Nós temos que fazê-la voltar ao tamanho normal. Rápido, por favor! Tem passageiros me esperando. Podemos ajudar. Morpho, vire um ônibus. Aham! Morpho, transforma! Olha! Tudo tá pequeno. O que tá acontecendo? Cadê o policial Frizz? Chispa! Fica longe de mim! Chispa! Obrigado, Mila. Os bandidos me encolheram quando eu estava entrando na viatura. Eu sabia que eles eram os culpados, mas como vamos encontrá-los? Já sei! Vamos seguir o rastro de coisas encolhidas. Morpho, vire um carro de polícia e vamos fazer esse dia ser mágico! Morpho, transforma! Uma mini bola de futebol? Uma mini delegacia? Eles encolheram até o caminhão de sorvete! O quê? Não na minha cidade! Com certeza os bandidos vieram por aqui. Mas onde eles estão agora? É o mini guindaste! Temos que pegar o raio encolhedor. Atrás desses bandidos, Morpho! Entregue no raio encolhedor seus bandidos malvados! Nunca! Solte a gente! Atira! Agora encolha o Morpho! Ei! O que está acontecendo? Morpho, pega bandidos! Obrigado pela ajuda, Mila e Morpho! Vocês vão continuar pequenininhos por mais um tempo! Todos os dias são mágicos com pet mágico! O papai vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Ah! Parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente. Ele merece um agrado às vezes. Ah! Bolho! Morpho, come bolho! Ah! Ei! Solta isso agora! Ah! Ah! Temos que pegar o bolo de volta! Morpho! Morpho, morfe agora em uma bala de pular! Ah! Morpho, morfa! Devolve esse bolo agora, Orpho! Não, não! Ah! 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 Oh, gracios! Desculpa, Morpho! Ah! 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 Orpho, não coma o bolo do papai! Morpho! Morpho em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! 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 Morpho em um carro de novo! 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 Outra vez! Desculpe, Sr. Vanderbuss! Morpho em um carro de novo! 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 A terceira vez hoje Desculpe Morpho, pegue o bolo Muito bem, Morpho Você salvou o bolo Depois trazemos um pedaço pra você, Sr. Van der Poos Cadê o bolho do Morpho? Esse bolo é pra você, papai Obrigado Tomara que não tenha dado muito trabalho Nenhum trabalho, papai Todos os dias são mágicos com um pet mágico Morpho, pulha mais alto Oi, Mila, Morpho e Boba Vejam só a minha mais nova invenção Que negócio incrível O que isso faz? Torna qualquer coisa maior Pode tornar as bolhas do Boba maiores? Só tem um jeito de descobrir Ainda não tem um pedaço Ainda não tem um pedaço O que é isso? O que é isso? Ah, não! O Pet Shop Mágico! Morpho, se transforme num helicóptero e tire a gente dessa bolha! Agora, voe até o Pet Shop Mágico e estoure aquela bolha! Depois de estourar a bolha, se transforme num paraquedas para o Pet Shop pousar com segurança! Espero que ele tenha te ouvido! Morpho, estourar bolha! Morpho, paraquedas! O perigo já era! Caralho! Você está preso! Tem o direito de permanecer aumentado! Qualquer bolha que fizer pode e será usada contra você no tribunal, tá bom? Essa não! Está tudo dentro das bolhas! Morpho, se transforme num super-herói! Morpho, transforma! Agora, fica... Parajinho! Mega-amorpho! Olha ele ali! A gente veio te ajudar, boba! Agora, vamos salvar os prédios que estão nas bolhas! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Feliz aniversário, Morpho! Olha, eu fiz o melhor sorvete vermelho do mundo especialmente pra você! Eles não convidaram a gente pra festa? Não quero saber dessa festa e nem de sorvete vermelho, tio Yorne! Eu quero sorvete roxo e tem que ser agora! Eu tenho um plano, Winston! Vamos roubar o caminhão de sorvete e fazer sorvetes roxos pra gente! Meu caminhão de sorvete! Morpho, hora de recuperar o caminhão de sorvete! Consegue se transformar numa coisa que ajude a gente a ver toda a cidade? Morpho, transforma! Eles estão ali! Essa não! Ficamos presos! Morpho, vire uma... Super roupa! Morpho, transforma! Depois de fazer o sorvete roxo, vamos dar uma festa só nossa! E convidar... Ninguém! Deixa de gracinhas e faz logo! Isso! Não! É roxo! O sorvete se foi! Não chora! Vire mãos magnéticas pra conseguirmos puxar o caminhão de volta! Morpho, transforma! Mudança de planos! Corra! Eles estão fugindo! Morpho, vire um... Brachiosauro pra pegar eles! Brachio, braco, braço, bravo, bravo... Ah! Tá bom! Transforma! Eu ainda quero o meu sorvete roxo, porque eu não fui convidado pra festa do Morpho! Winston! Foi por isso que roubaram o caminhão do Geraldo? Ai, sinto muito! Deve ter se sentido excluído! Aí! Eu tenho uma ideia que vai deixar todo mundo contente! Sorvete roxo! Valeu! Foi mal por roubarmos o caminhão! Feliz aniversário, Morpho! Ega! Vamos fazer um dia mágico! Morpho, morfe por favor em mim! Viva! Agora, vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos! Ah, Morpho, você tá igualzinho a mim! Morpho é Mila! É você, Mila! Não vi você descendo! Deve ser, porque eu ainda estou aqui! Ah, é... Então você deve ser o Morpho! Oi, Mila! Você e o Morpho querem brincar? Ah, Morpho não está! Mas Mila brinca! Legal! Vamos lá! Oi, Mila! Oi! Quer brincar de quê, Mila? Você é ótima em pensar em brincadeiras! Ah! Ah! Pega-pega! É! Legal! Tá com você! Ah! Ah! Peguei! Uou! Espera um pouco! Ok! Uau! Espera um pouco! Você não é a Mila! É o Morpho! Ah! 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 O Morpho não está aqui! Então podemos roubar os brinquedos! Ótima ideia! Ei! É nossa bola! Ah! O que? Obrigado pelo bambolê! Ha-ha! Ih-h-h-h! Ah-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Hã-h! O que tá acontecendo? Me coloca no chão! Existem duas milas! Volta aqui! Morpho, você se divertiu sendo eu? Sim, mas Morpho gosta mais de ser Morpho! Todos os dias são mágicos com pet mágico! Olha, Morpho, é assim! Morpho, eu te amei! Morpho, eu te amei! Não se preocupa, Morpho! Você vai aprender como se faz! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui! Esse é o Boba, nosso novo pet mágico! O Boba adora fazer bolhas! Ele costuma até borbulhar de tanta alegria! Uou, ouvir o som? Parece ser bem divertido! Ui! É, Boba! Já tá alto o suficiente! Eu não consigo sair! Morpho, Morpho, morfim é alguma coisa grande! Ah! Ah! Carinha! Agora, Morpho, chauvar a Mila! Ah, Mila? Ah-oh! Eu não! Oh! Mas o que é que... Hã? Ah... Socorro! Ah! Socorro! Vai falar, Julia! Hã? Ah, não! Tem um carro caindo do céu! Ufa! Achei você, boba! Olha só, não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas, tá vendo? Papai! Morpho, você pode estourar minha bolha? Valeu, Morpho! Ah, não! Ah! Oh-oh! Milha! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Ei, papai! Olha pra mim! Eu não tô te vendo, Mila! Aqui em cima! Oi! Morpho e Mila, os super-heróis! Morpho também quer brincar? Hã? Morpho? O que você tá fazendo? Uniforme de herói, Orpho! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia... Mágico! Oh, tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morpho contra Orpho? Orpho contra Morpho! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar! Vai! Opa! Peraí! Oh! Hã? Ui! Ah, não! Eles tão na frente! Vamos pular! Uou! Uau! Isso aí! Morpho, isso não foi legal! Muito bem, Morpho! Nossa, eu nunca fui tão forte! Uhul! Ha-ha-ha! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morpho! Uhul! Uhul! Ha-ha! Ha-ha! A gente tá vencendo, Orpho! Ha-ha! Viva! Hã? Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Uhul! Ah! Orpho, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Ha-ha-ha-ha! Uou! Morpho! Morpho! Morpho e asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morpho! 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 Morpho tá cansado! Morpho também tá! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Mágico ou com dois. Senhor Espelho, pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espelhado? Mas é claro que sim, Mila. Morpho ama o mundo espelhado. Orpho! Não, 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 Morpho. Devolva ele para o espelho. Este é Orpho. No mundo espelhado, tudo é ao contrário do que é no nosso mundo. E como o Morpho é muito amigável, creio que o Orpho só vai querer fazer coisas que são ruins. Bem pensado. Não podemos deixar o Orpho correr pela cidade e bagunçar tudo. Venha, Morpho. Vamos brincar com o Croma um pouquinho. Oi, Morpho. Tudo bem com você? Um policial. Legal. Oh, o que você está fazendo? Orpho! Morpho! Você não pode me deixar aqui! Parece que tem alguém procurando você, Morpho. Ah, você está aí, Morpho. Pois faça o favor de me tirar daqui. Obrigado. Mas eu não gosto desse tipo de traquinagem. Traquinagem? É, foi você que me colocou em cima do telhado, rapazinho. Mas o Morpho estava com a gente o tempo todo. Não. Ele me colocou no telhado e ainda ficou rindo da minha cara. Tipo assim. Ah, não. Parece a risada do Orpho. Precisamos encontrá-lo. O que você está fazendo, Morpho? Você está construindo algo? Ei! O que está acontecendo? Não tem a menor graça, Morpho. Mas, se esse é o Morpho, quem é aquele? Orpho! Não, não! Quem está ganhando? E quem é o Morpho verdadeiro? Precisamos fazer o Orpho parar de fingir que é um Morpho. Croma, pinte o Orpho de verde. Orpho está verde? Espero não ver mais o Orpho. Sete, oito, nove, dez. Se divirtam com o Esconde-Esconde. Prontos ou não, lá vamos nós. Um dinossauro de brinquedo. Eu queria poder ver a cidade toda. Eu tive uma ideia. Morpho, eu quero que vire um pterodátilo para a gente poder voar. Eu vi uma coisa. Winston! O que você e o seu tio estão fazendo aí? Vendo pássaros. Ali está ela. Encontrei. Com aquela chave, eu vou poder ter um bichinho mágico. Achei vocês. Estamos brincando de esconde-esconde. Oh, a gente pode brincar também, Winston. Eu estou fora. Tchauzinho. A gente tem que ficar de olho nos bandidos e também procurar os nossos amigos. O que vamos fazer? Já sei. Morpho, eu quero que vire um brachiosauro e me leve na sua cabeça para eu vir a cidade toda. Apareçam logo, onde quer que estejam. Ele está tentando roubar a chave do papai. Os bandidos estão tentando roubar a chave do pet shop mágico. Eu não estou vendo nenhum bandido. E a chave está segura. Tchau, Mila. Viva! Consegui, consegui. Eu não consegui. Peraí. Você está brincando de esconde-esconde? George! A chave! Morpho, vire um tiranossauro rex. Rápido! Um tiranossauro! Um tiranossauro? Onde? Eu desisto. Peraí. Winston, eu sabia que você estava brincando. Eu não estou brincando. Papai! A sua chave! Ela estava segura com você por perto, Morpho. Winston achou todos nós. Bandido ganhou? Olha, eu já disse que eu não estou brin... Peraí, eu ganhei? Qual é o prêmio? É brincar de novo. Outro dia mágico com os bichinhos mágicos. Para onde foi o outro bandido? Então, será que ninguém vai me encontrar? Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos. Peraí, eu já disse que eu não estou brinando. Obrigado, Mila e Morpho. Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade. Olha, é um ovo. Você consegue nos tirar daqui? Ah, não! Os meus carros! Como foi que saíram da cadeia? Não, na minha cidade! Ah, não! É um policial, Freeze! Rápido! Orpho! Virem algo bem grande! Um dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem aqui pegar! Ah! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso. Um robô? Hum! Vamos pegá-los, Joy mecânico. Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro. Que estranho! Vamos pegá-los, policial Freeze! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram minha câmera lá em cima. Vamos encontrar esses bandidos, Morpho! Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah, não! É a Mila e o Morpho! Rápido! Orpho! Virem alguma coisa bem grande! Morpho, Morpho e um dinossauro também! Morpho, Morpho! Não é grande o bastante! Ah! 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 Morpho! Morpho e um robô também! Morpho! 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 Eu não estou nada bem! Morpho! Morpho! Morpho, pare com isso! Morpho e um dinossauro! Tá bem! Orpho! Morpho tá cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos. Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Esse spray que faz o cabelo crescer vai dar um jeito na minha careca, Borky. Hã? Não, o que está acontecendo? Papai? Papai é peludo. Ah, esse negócio não funciona. Oi, queridos. Ah! Um monstro! Você está aí. Fica parado. Um monstro peludo? Não na minha cidade. Não é um monstro, é o pai. Fica aqui, Mila. Esse bicho parece perigoso. Corre! Parado! Não vai fugir de mim. Primeiro, vamos pegar aquele borrifador. Depois temos que encontrar o papai e fazer ele voltar ao normal. Rápido, para o laboratório. Eu não entendo como não funcionou, Sr. Vanderbuss. Eu borrifei na minha cabeça inteira. Mas olha, eu ainda estou sem cabelo. Morpho, eu já sei como ajudar o papai. Eu quero que vire um macaquinho e depois entre lá e pegue o borrifador. Ah, eu não entendo. Mandou bem, Morpho. De novo, não. Agora eu peguei você. Caramba. É o papai. Mila, eu estou na frente do pet shop mágico. Por favor, vem me salvar. A gente está indo. Morpho, eu quero que vire um canguru. É hora de pular. Fica parado aí. Espera. Por favor. Não, não, não. Te peguei. Não. Esse monstro é perigoso. Dá uma resina na van. Morpho, eu quero que vire um indage. Morpho, reforma. É isso aí. Boa, Morpho. Me leva para perto do papai. Mais perto. Aí. Não. Pode parar. Falta o meu pai agora. Não é o seu pai. É o monstro peludo. Tem certeza? Obrigado, Mila, Morpho. Eu não entendi nada. Tchau, eu mostro o peludo aqui agora mesmo. Nem percam tempo com isso. Afinal, não funciona. Olhem. Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos. Vejam. Minha última invenção. O raio ursinho. Transforma pessoas em ursos de pelúcia. Eu tô tão fofinha. Isso não é demais? Morpho brinca com Mila ursinho. Tchau, professora Paula. Adeus, Mila e Morpho. Agora é hora de voltar ao normal. Ai, não. Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho. Você ouviu tudo isso? Claro. Eu amo ursinhos. Ui. Pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos. Mila ursinho é a melhor de todas. Bandidos! Ih, eles pegaram o raio ursinho. Não na minha cidade. Nós vamos parar os bandidos. Morpho, morfem um tigre. Vamos lá. O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos. Quê? Jamais. Ei! Me façam voltar ao normal agora. Parados aí, bandidos. Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos. Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador. Morpho! Rufa! Não pensamos direito nisso. Ainda precisamos do raio ursinho. Rápido, pegue os dois. E se transformássemos você em um ursinho? O raio ursinho só funciona em humanos. Ai, não! Agora eu sou um ursinho. Ficou uma gracinha. Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal. Melhor assim. Mas não pra vocês dois. Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia. Me larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico. E lá! Morpho! O Geraldo tá ligando. Quer falar com vocês. Ah! Obrigada! Oi, Geraldo! Alô! Eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem. Então eu criei um sabor de sorvete especial. Sorvete Mila e Morpho! Uou! Sorvete! Uma delícia! Eu não consegui parar de comer. E agora sobrou só um pouquinho. Sorvete! Então vocês precisam vir logo. Antes que eu coma tudo. Estou na Ilha Selvagem. Orpho, vai junto! Ah, não! É o Orpho! Se ele chegar primeiro, ele vai comer todo sorvete especial. Não! Morpho é um carro de corrida super rápido pra gente alcançar ele. Morpho! Vamos lá! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer o dia ser mágico! Morpho! Cuidado, Morpho! Um carro de corrida não corre no mar, Orpho! Socorro, Morpho! Mila! Obrigada, Morpho! Muito bem, Morpho! Chegamos na Ilha Selvagem! O Geraldo deve estar lá! Como podemos passar por todas essas árvores? Já sei, Morpho em um macaco! Um carro de corrida não corre na floresta, Orpho! Oh, vou comer sorvete! Não se preocupem! Eu fiz mais um pouco! Agora tem bastante pra todo mundo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! O que vamos fazer hoje, Morpho? Morpho quer o diversão! Isso sim é diversão! Já sei! Morpho, se transforme num caminhão monstro! Caminhão monstro? Transformar! Isso é o que eu chamo de diversão monstra! O que é caminhão monstro? Já sei! Saundete! Saundete! Morpho, precisa de água! Qual é? Morpho, vai brincar! O que foi isso? Morpho! Mincho é legal! Morpho! Quero que se transforme num guincho pra levar esse monstro malvado embora! Morpho é forte! Morpho, para! Morpho, se transforme numa aranha gigante! Morpho, transforma! Rápido, Morpho! Atire sua teia no Orpho e pare ele! Morpho! Não tá dando certo! Atira mais teias numa roda só agora! Mandou bem, Morpho! Mandou bem, Morpho! Isso! É um caminhão monstro, Orpho! Agora vamos nos divertir juntos! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! E aí? É um caminhão monstro, e aí? Olha, Morpho! Tudo perdeu a cor! Já sei, Morpho! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho, a grama não é azul, é verde! Morpho em um pincel de tinta mágico! 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 Você tá aí, Chroma! Tava procurando você! A cidade tá cheia de problemas porque você roubou todas as cores! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho e Chroma trabalharam muito bem juntos! Morpho em um pincel de tinta mágico! 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 Ai, esses animais confusos precisam de ajuda. Rápido, se transforme num tigre! É isso aí! Agora, vai lá e mostra pra aqueles tigres doidos como eles devem agir. Morpho, ajuda a tigres! Elefante, macaco? Se transforme num guindaste e levante aquelas árvores. Solta aqui, macaquinho! Não, quer dizer elefante! Professora Paula, o que tá acontecendo? Mila, Morpho! A girafa achou que o meu raio hipnotizador era comida e pegou quando eu tava distraída. Girafa, tigre? Então é por isso que os animais estão meio maluquinhos. Eles acham que são outros animais. Morpho, se transforme num dragão e pegue o raio hipnotizador. Rápido! Morpho! Essa não! O que que a gente vai fazer? Pegar o raio antes que ele atinja a gente! Ah! 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 Vamos ajudar os outros animais! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Ah! 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 Vocês se divertiram na feira, Mila e Morpho? Sim! E eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio. Morpho acha que ela não quer chá! Venha, Morpho. Vamos tornar o dia mágico. Anime, você pode trazer a boneca à vida. Assim ela pode brincar de verdade. Ah! 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 Oi, construtora Mary. Olá! Preciso de um animal mágico pra me ajudar a mover os tijolos. Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida. E eles se movem sozinhos. Mas que boa ideia! A gente volta logo, Mila e Morpho. Tchau, tchau! Não, bebê gigante! Os biscoitos de pet mágicos não são só comida. Mas que é uma bola! Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa ideia. A gente precisa levar ela pra que o anime possa transformá-la em boneca de novo. Morpho! Ah, não! Bebê, pare com isso! Você vai machucar o Sr. Vanderbuss e o parque! Morpho! Morpho agora em uma pipa pra poder tirar o bebê do carro! Não, não! Pare, bebê gigante! Não é um sorvete de verdade! Oh, não! A minha van! Desculpe, Geraldo! Depois a gente ajuda a consertar. Morpho! Morpho agora mesmo em um caminhão pra pegar o bebê! Morpho! 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 Eu tive uma ideia! Vamos balançá-la até que ela durma! Brilha, brilha, estrelinha! Quero ver você brilhar! Você conseguiu, Morpho! Por favor, transforme a nossa boneca de volta ao normal! Morpho acha que o bebê acordou! Rápido, por favor, Anime! Mila, o que tá acontecendo? Desculpa, papai! Da próxima vez, nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida! Todo dia é mágico! Com um pet mágico! Aí, pessoal! Olhem só o que eu fiz! Pros meus melhores amigos! Morpho! Eu ia dar um pra ele também! O que que é isso? Essa não! Transformar em bola! Morpho! Ai, eu não sei onde ele se meteu! Relaxa, Mila! Nós vamos achar eles juntos! Valeu, April! Vamos começar por onde? Pelos lugares que ele mais gosta! Começando pelo... Caminhão de sorvete! Super-herói! Um distintivo de melhor amigo pra mim! Morpho quer um distintivo! Eu quero ver você pegar! Ele não viu a gente! Geraldo, você viu o Morpho? Essa não! O Morpho tá em apuros! Eu tenho que ajudar ele! Mas como a gente vai chegar lá? Morpho! Mila! Mila! Você tá bem? Bandidos maus! Morpho! Vire uma super roupa pra pegarmos eles juntos! Morpho! Transformar! Temos que ir mais rápido! Perem aí mesmo, bandidos! Tá bom! Leva o distintivo! Peraí! Você não fez ele pra mim? Não! Não! Morpho! Você fez ele pra mim? Eu adorei! Tá triste porque não ganhou um distintivo? Mila fez um pro Morpho! É claro! Você não é só o meu melhor amigo! Você torna todo dia um dia mágico!